É Jardim, vai Jardim Eu tentei Tentei ser forte, mas não consegui Chegar em casa à noite não te dei Mas sigo maior que esse não pode ter E então chorei Chorei a sua partida A maior burrada da vida Vou te perder Não posso negar Eu amo você Mas se você quiser rolar A casa ainda é sumada Eu sei que eu vou descer Nas quatro braços dos pais da lua E com esse amor E nesta vez eu me ocorrei A Jardim E salveu o coração Te amava só por fazer Está no ar É Jardim 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 Chorei a sua partida A maior burrada da vida Foi te perder Não posso negar Eu amo você Mas se você quiser rolar A casa ainda é sumada Eu sei que amanhecer Nas quatro braços dos pais da lua E com esse amor E nesta vez eu vou corrigir A Jardim É Jardim E com esse amor E com esse amor Te amava só por fazer Da lua Se você quiser rolar A casa ainda é sumada Eu sei que amanhecer Nas quatro braços dos pais da lua E com esse amor E nesta vez eu vou corrigir As júnias E com esse amor Te amava só por fazer Da lua E com esse amor Te amava só por fazer Da lua